Boa tarde Oi Tânia, boa tarde Kátia, já chegou a sua encomenda aí, seu presente? Oi Thaís Tudo bem Ana Paula? Hoje a live vai ser super rapidinha, gente, já deixei quase tudo pronto Fabiana, tudo bom? Já deixei quase tudo pronto pra gente não demorar demais Oi Marlene, tudo bom? Bom, Kátia Rabelo, tudo jóia, né? Já conversamos hoje cedo, hein Kátia? Ah, Sandra de Maringá, Paraná, seja bem-vinda, viu Sandra? Obrigada, Kátia Sandra Amara Soares também já compartilhou Hoje eu escolhi um quadro de maternidade também pra pagar uma dívida Semana passada eu tava devendo a live das velas Então eu quis fazer Oi Viviane Tudo bem, Rosélia? Graças a Deus e você? E não lembro quem foi que me pediu o quadro de maternidade Então eu vou fazer um hoje bem fácil, bem rapidinho Oi Tânia Nascimento, tudo bom? Oi Alexandra Oi Fabi, tudo jóia? E então Final do ano tá chegando, né? A gente não quer começar o ano devendo nada Então eu tô tentando fazer as coisas aí que eu prometi Pro ano que vem a gente começar com a corda toda Oi Eliana de Castro Parabéns Liliane Beijo, felicidades, viu? A socorra de Maceió Oi Margarete Então Ana Paula É... Eu tava fazendo à noite Mas como eu vou pra São Paulo amanhã e só volto na sexta Então essa semana e semana passada eu fiz no período da tarde Eu até tô preferindo Eu acho que eu vou continuar fazendo à tarde, viu? Oi Michele, tudo jóia? Elda Romera Obrigada, Elda Oi Cidinha Então, gente Ah, que legal Marlene, muito obrigada, viu? Fabi, o nosso encontro tá marcado, né? Tô ansiosa Amanhã na hora do almoço eu pego estrada Isso aí, gente Vamos... Todo mundo dá parabéns aí pra filha da Eliana Castro Que chama Liliane Liliane, né? Oi Rita Oi Solange Ieda Que bom Carla Carla é de São Pedro da Aldeia Então, gente, vamos começar Eu peguei o quadro de MDF Tá vendo? Ele já vem com uma base A base aqui deve dar uns 10 centímetros, né? Ela não trouxe regra? Mais ou menos 10 centímetros Então, eu peguei o quadro Fiz o preparo no MDF normal, tá? Passei Gomalá, Calixei Oi Sirleia Mira Ai, que bom que deu certo, Rosalva Oi Sida Sida Havaiane Tudo jóia Lidiane Boa tarde Oi Simone Que bom que deu certo, viu, Rosalva? De vez em quando a gente tem que reciclar mesmo E mudar a decoração das coisas A gente vai enjoando, né? Átila Então, gente, ó Peguei a madeira Passei Gomalá Lixei Dei fundo branco Lixei E aí eu pintei de azul claro O quadro de azul E a parte de baixo de caputino Eu usei o azul celeste da Dayara Pra fazer esse azul aqui em cima E o caputino da Acrilex A parte de baixo, tá? Depois você tira a foto e manda pra gente, Rosalva Você tem o antes e o depois? Ia ficar legal, né? A gente vê o antes e o depois Da reciclagem Acho que seria interessante Kate Jordão Boa tarde Gente, então, o que que eu fiz? Pintei Invernizei Já tá prontinha a minha madeira, tá? Agora eu vou baixar a câmera aqui, então Pra gente montar o quadro junto É... Eu já deixei tudo adiantado Para a gente não perder muito tempo, tá? Acho que aqui dá pra ver legal Se alguém achar que os comentários Ficam atrapalhando a tela A gente coloca o dedo Puxa pra direita, tá? Eu peguei um papel de scrap Esse aqui é chevron Tá super na moda agora Chevron café com leite Esse aqui é da Toque Cree Então eu tenho ele Eu acho que eu vou usar ele Porque... E eu tinha... Eu tinha até separado esse listadinho aqui Que eu já tinha ele aqui em casa Mas quando eu vi Esse do chevron Fiquei mais apaixonada Resolvi pegar ele Ah, tomara que você tenha Porque aí fica fácil Fica fácil não A gente tem uma ideia, né? Do antes e o depois Como que ficou Tá? Então, gente Ó, esse papel de scrap Vou colar ele aqui embaixo Oi, Poliana Vou colocar aqui um pouquinho de cola No meu pratinho Vou pegar um pincelzinho aqui E vou colar Marcar aqui E vou passar a cola direto na madeira Sem pressa, tá, gente? Aqui eu tô fazendo pra menino, né, gente? Mas é só mudar as cores Os apliques Alguma coisa que a gente vai usar Pra fazer de menina Eu quis fazer de menino Porque de menina É bem mais fácil, né? Decoração de menino Sempre é mais Mais complicado De achar Kate, tá mandando uma boa tarde Boa tarde, Kate Você viu que fica atrasado? Uhum, fica A Deus Dália tá aí Fazendo as encomendas dela E ouvindo você Oi, Deus Dália Tudo bom? Também já conversei Com a Deus Dália hoje Eu saio daqui Deus Dália amanhã Na hora do almoço, viu? Aí se der certo O seu pedido Eu já levo junto Tá bom? Pra te entregar aí Oi, Regina Regina Leão Então, gente Olha Eu passei a cola Ju, você pega um plástico Pra mim Eu pego Vou esperar Só dar uma secadinha Aqui Então eu vou usar O chevron, tá? Que eu achei mais bonito Mas pode usar Qualquer papel Papel que você tem aí Esquecemos de ligar A musiquinha Selecionar A Yolanda Oi, Yolanda Tudo jóia? Tá sumida, né, Yolanda? Então eu vou apertar bem aqui Esticar bem Pra ficar bem coladinho Aqui Super fácil, né? Oi, Nayara Tudo jóia, Nay? Gabriel Pires Oi, Joseli Feitosa Ah, você já tá aqui em Uberlândia, né? Então você tem que ir lá na loja, né, Yolanda? Não te vi mais, viu? Você tava curtindo o Nordeste, né? Gente Uma correntinha aqui de Uma correntinha aqui de Pérola? Chamei assim? Isso Da linha de pérolas, né? Mas pode ser o que você tiver Vou colar aqui Pra Tirar essa marca aqui, né? Onde acaba o papel Vou usar Tecbond Oi, Adriana Rosa Eu usei Azul Celeste Da Dayara No tom de azul Michelle, né? Que perguntou Oi, Catarina E usei o Caputino Da Acrilex Pra fazer um marronzinho, tá? Ai, que legal, Yolanda Depois você vai lá, então Pra gente conversar Gente Vou usar a Tecbond aqui Pra secar mais rápido, tá? Pra colar mais rápido A gente dá uma seguradinha aqui Rapidinha Ela já Já cola Oi, Vera Lúcia Aqui Fica super Charmosinho, tá vendo? A gente não vê o final do papel Oi, Mara 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 Obrigada, Vera Por ter compartilhado Então a gente coloca Qualquer detalhezinho Assim Onde cola o papel Onde acaba Pra ficar bonitinho, tá? Só questão de acabamento mesmo Obrigada, viu? Agora, gente Eu peguei vários apliques de resina Então a resina vem assim, branquinha Certo? As resinas vem assim, branquinhas Aí eu peguei goma laca Em color Com purpurina Vou uma laca e purpurina Ouro do cabo E pintei minha resina E pintei minha resina Todos os meus apliques Então ficou assim no dourado Podia ter ficado no branco, né? Aqui Deixei eles tudo no douradinho Que eu acho que vai ficar mais bonito Oi, Maria Lúcia Lemos Tá? Então todos os apliques Que eu peguei aqui As luminárias Deixei tudo no dourado Peguei dois Duas cantoneiras Ó Então as resinas Deixei no dourado Essa moldura aqui Eu também deixei no dourado Peguei um pedaço de papel Que eu tinha Que é de escrepe também, gente Só que olha Eu só tive os restinhos dos papéis Aqui não tem nem referência Eu não sei se é da Litoarte Lito Carte Toque Cree Então ele vinha com alguns desenhos Então eu recortei o cavalinho Colei o cavalo aqui Por trás, né? Colei o cavalo E pra imitar esse vidro Oi, Estela Boa tarde Pra imitar esse vidro aqui Eu coloquei a relevo Transparente da Corfi A Salete tá perguntando aí Sobre se a gente vende A resina Tem no nosso site Vende Tá lá em destaque Salete Tá na página principal Do site CEDS Tá lá Destaque Aí o que a gente tá usando aqui Tá Já tá em destaque lá Tá pra facilitar Oi, Isabel Obrigada, Maria Lúcia Esse relevo é ótimo Né, Yolanda Obrigada, Eliana Então Não sei se dá pra ver Parece que tem um vidro É porque pra mim Isso não fica claro Dá Dá Então, tipo assim Fiz o quadrinho Tá Então isso eu fiz com as resinas Aí eu peguei Ah, tinha uma Tem uma bolsa também, ó A bolsinha também Que eu pintei de douradinho Aí eu peguei Esse aplique aqui de MDF Essa luminária Pintei no mesmo dourado Oi, Marcia Maria Ah, você deita com dúvidas, né De como pintar as peças É, acho que é a questão Da mistura da purpurina É, eu misturei A goma laca com purpurina E vim com o pincelzinho macio E pintei Deixei dourado Aí depois o pincel Você lava no álcool, tá Porque a goma laca A gente limpa o pincel no álcool Sim, fica parecendo um vidro, né Oi, Marcia Soares Jura, Deus da Alha A Deus da Alha começou a travar Aqui não canta Aqui por enquanto tá tranquilo Graças a Deus Cássia Eu usei Ouro do cabo Ouro do cabo Não tem quantidade, gente Você coloca Eu pego um copinho de café Aqueles pequenininhos Descartáveis Eu coloco um pouquinho De purpurina Um pouquinho de goma laca Aí você Mistura bem A hora que você começa a pintar Se ficar apagadinho Você vai acrescendo Mais purpurina Tá? Eu deixo Coloquei bastante Que eu dei uma de mão só Eu nem dei duas de mão De dourado Aqui Eu acho mais fácil Pintar com a goma laca E a purpurina Porque uma de mão Só que você dá Já pega Às vezes Dependendo do dourado Que a gente usa Se for tinta Que legal A minha xará aí Darlene e Daniel Sanches Oi, Olímpia Tudo bom? Às vezes a gente tem que dar De duas a três de mão Dependendo da tinta Às vezes a tinta dourada É PVA Tem que dar A gente acaba trabalhando mais Então eu prefiro A goma laca Nesse caso, tá gente? Não que eu não use a tinta Pra pintar as caixinhas Então eu pintei o aplique também Oi, Rosemary De dourado Eu peguei um cavalinho De balanço Que tinha lá na loja também Pra gente usar Pra mim tá normal É pra você Oi, Zelite Boa tarde Marjorie Verdade Que legal, Márcia Obrigada, viu? Oi, Solange Vanusa Oi, Dez Tudo bom? Pois é, Rosemary Eu mandei mensagem pra você Parabéns pra Rosemary, gente Vamos mandar coraçãozinho pra ela Ela também tá de aniversário hoje Na live que eu fiz na quinta Era a Rosalba Hoje é a Rosemary Tomara que você ganha a vela O sorteio Ó, a Darlene de Garapava Gente, vou usar um ursinho também De pelúcia E vou usar Eu não sei como que chama isso aqui Recorte de janela Não, é portão É uns recortes de portão Da Litoarte É uns apliques É uns apliques também, né? Também tá lá no site Mas eu não lembro o nome disso aqui não E aí com o mesmo dourado Mesma coisa ali que eu usei Pra pintar as resinas e a madeira Eu pintei Esse portão também, tá? Então tá tranquilo, né? Pintei a madeira de azul com marrom Pintei as resinas com Ouro do caro Ouro do caro E purpurina Aqui eu só colei Um pedaço Um pedaço de papel De scrap E aqui eu coloquei Uma coletinha de pérola Aqui só pra dar acabamento, tá? Viu, Rosemary? Ganhei um monte de parabéns Que bom, né? Pode sim, Leonor Pode sim Gente, então vamos montar aqui Os da Flick Chama folhetiz Crepe embelezadores Embelezadores Nossa, a Joa descobriu o nome aqui pra mim Ficou bonito, né, Olimpia? Aqui deu uma travada Tá dando pra ver aí, gente? Voltou aí? Vamos esperar um pouquinho Pra ver se voltou Voltou, Olimpia? Meu Deus do céu Como que tá o tempo aí Em Uberaba, Olimpia? Aqui tá pra chuva Rosemary falou que tá legal A Carla Oi, Carla Ela tá bom Então, beleza Então, gente Vamos montar Aqui dá pra ver, né? Gente, vamos montar aqui, então Antes de colar, gente Vamos analisar aí Como que vai colar Porque aí depois não tem mais jeito, tá? Depois que colou, já era Oi, Dida Souza A Vilma Brandão Oi Salvador Solta quente Aqui também tá calor Só que A internet não tá nos ajudando Não sei se é por causa do tempo de chuva Quais mantas, Aida? Aquelas Aquelas de fazer chinelo Aquelas mantas que a gente vende Que tem uma película de plástico atrás Você pode usar a Tecbond De Cascoresco Qualquer uma cola Esses três Que eu vou usar embaixo O nome E esse Vamos lá Não é Aqui, ó Andréia A purpurina é em pó E eu misturei com a goma laca, tá? Eu fiz uma misturinha com a goma laca E vim pintando com o pincel macio, tá? Vou colocar um Este Este Acho que vai dar certo Vou colar as resinas então com a bonde, tá gente? São, então Eu colo ou com a bonde Ou com a Cascoresco mesmo Com a bonde seca rapidinho, né? A bonde, ela seca bem rápido Oi, Eleusa Acho que vai ficar lindo, gente Com a bonde a gente coloca uma gotinha? De nada Verdade, Dida? A gente dá um apertãozinho ali E ela já Já segura Gente, esse quadrinho, ele ficou tão lindo Achei o centro certinho, né gente? A bonde colou torto, ficou Oi, Elaine Prado Boa tarde Vai sim, Rosalva Então, você viu Esse dourado aqui, ó É a purpurina ouro do cabo É a ouro do cabo Essa aqui, tá? Já vou levantar Para vocês verem como que está ficando A Belma está perguntando se passa direto uma peça Sim Passei direto Ela vem assim A resina vem assim branca Eu misturei com um pouquinho de goma laca E já vim e passei direto, tá? E o medo de colar torto, gente? Acho que ficou até um pouquinho mais para lá Mais para cá Olha Deixa eu ver se já Ficou Dá para ver, né? Agora eu quero colar esse aqui A gente não pode arrepender Mudar de ideia depois A gente não pode arrepender Não, Cida Ela é em pó Eu misturei ela Com a goma laca em color Para fazer a misturinha Ela é em pó Deixa eu ver se dá para ver Tá? Ela é em pó Aí eu coloquei um pouco Num copinho de café descartado Misturei com a goma laca em color Peguei um pincel macio E vim e apliquei direto na peça Tá? É bonito esse papel chevron Achei ele bem bonito De nada, Cida Agora, gente É que é o O Do Borogodó Vamos ver como que vai ser Poderia estar colando ele Fazer ele com o portão fechado Mas eu vou fazer ele com Com o portão aberto Acho que vai ficar mais bonito Nossa, esse portãozinho é lindo Colou É bonitinho, não é? Divina Vamos ver que vai ficar mais bonito Então, Luz Eu vou fazer ele com o portão E aqui cê aberto É o mínimo que a gente não falou. Tá mesmo. Então, eu tava devendo um quadro cenário. Eu não lembro quem que foi que pediu. Devagarinho eu vou pagando as minhas dívidas. Olha. Olha que lindo. Achei ele muito bonito. Aí ele vem com um outro pedaço. Então eu vou colar aqui e vou tirar o excesso, tá? Espero que não caia mais na internet. Bonito, né, Tânia? Vamos ver como que é. Vou cortar aqui. Oi, Jojo, tudo bem? Lembrando, né, gente? Esses embelezadores da Litoarte tem outros modelos, viu? Tô colando aqui com a bonde, mas poderia ser a Cascores, tá, gente? Tô colando aqui com a bonde, mas poderia ser a Cascores, tá, gente? Tô colando aqui com a bonde, mas poderia ser a Cascores, né? Será que a gente tá chovendo, não? Não, tá, não. Tô colando aqui com a bonde, não. A Nelma Nogueira, que ela está linda. Obrigada, Nelma. Olha. Só para ter um pedacinho do portão também, né? Não é porque ele, né? Acho que ficou legal. E aí, gente, aqui em cima, gente, eu deixei o espaço, né? Para colocar o nome. Vou dar a etiqueta aqui para ver se eu colocar ele. Mércia, pelo amor. Oi, Mércia, Marcia. Oi, Mércia, tudo bom? Aqui, se eu virar o aplique, vocês conseguem ler o nome certo, né? Porque era um nome pronto que tinha lá na loja, eu trouxe só para vocês verem. E aí, depois, pode colocar o nome da criança aqui, se quiser, né? Ou a palavra cheguei, alguma coisa assim, tá? Aqui embaixo, gente, então, deixa eu analisar. Vou virar para mim aqui para eu ver como que eu vou fazer e já mostro para vocês, tá? Vou botar o aplique ganhado, bem aberto. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Vou colar o ursinho com a pistola de cola quente, tá? Oi, Vânia, tudo bom? Só esperar a cola quente secar um pouquinho aqui. Já posso colar. Colou, ficou, viu, gente? Tem jeito de mudar, mas não. Colou, já era. Olha. Com o cavalinho... Pra mim, tá tão escuro, Jô, pra você... Tá legal? Yolanda te perguntando aí sobre o portão, né? Se é o de MDF. Esse daqui é um embelezador da... Ele é um papelão, Yolanda, ó. Ele é um papelão. Ele vem assim, o cinza. E eu pintei ele de dourado. Ele é aquele... Aqueles embelezadores da... Da Litoarte, que vem umas molduras... Quadrada, oval, redonda, bonito. Pra gente fazer caixa. Vem umas coisas bem legais. Eu falei que hoje ia ser super fácil, né, gente? E eu deixei também tudo adiantado, pra gente não perder tempo. Ó, a cola quente dá uma esquentadinha. Ah, antes de eu colar o ursinho, eu ainda vou fazer o... Vou colar um cordão de São Francisco pra dar acabamento. Enquanto isso, a pistola de cola quente esquenta ali um pouquinho, tá? Vou colar com bonde também, pra secar bem rapidinho. Então, tá, Yolanda. Deixa eu ver como que eu vou fazer, né? Olha, deixa eu mostrar sem, né, sem o cordão, pra depois vocês verem com o cordão. Tá legal assim, tá, gente? Só que a hora que a gente coloca o cordão, fica um acabamento mais bonito. Por isso que eu vou colocar ele então, tá? Obrigada, Cileia. Super fácil, né? Pega o... Se você não quiser pintar também as resinas, pode deixar elas branquinhas, né? Mas eu achei que no douradinho ficou mais neigo. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer aqui, que agora eu já colei, né, gente? Mas vai dar certo. Devia ter colado antes de pôr o cavalinho. Tá legal. Deu certo. Nem atrapalhou muito o cavalinho. Isso mesmo, Yolanda. Isso mesmo. Já vou mostrar, Vandira. Tô só colando um cordão aqui, eu já vou levantar ele, tá bom? É super fácil. Não tem jeito. Às vezes a gente cola até os dedos, né? O artesanato é assim mesmo. Vou fazer a quininha aqui, pra ficar bem certinho. Esse portão, esse aplique, né? É bem frágil, viu, gente? Então, tem que tomar bastante cuidado. A Cileia tá perguntando quanto que cobra, em média, um quadro desse. Então, Cileia, não sei te falar agora, porque eu teria que somar tudo que eu gastei aqui. Eu não fiz isso, viu? Eu tô só colando o cordão, Rossana. Tô só colando o cordão aqui, ó, de São Francisco. Só pra dar acabamento, tá? Já vou levantar pra vocês verem. Nossa, ficou outra coisa com o cordão. Deixa eu medir aqui. Eliana Garcia tá mandando um oi. Oi, Eliana! Que bom, Cileia! Oi, Danitza! Tudo jóia? A gente tem o sorteio das velas ainda, né? Oi, Jussara! Então, deixa eu terminar de colar o cordão aqui. Aí, a gente vai colar o urso e vamos para o sorteio. Hoje a live é relâmpago, super rápida. Obrigada, Rossana! Tá um pouco complicado aqui pra eu colar, porque devia ter feito primeiro e aí eu fui colar as coisas primeiro e... E deu nisso. Mas no final dá tudo certo. A Angelisa aí tá falando com o seu amor e muita paciência e obrigada por dar atenção aí pra elas. Obrigada, Angelisa! A Rosalva tá treinando as velas, né, Rosalva? Então, Rosalva, hoje eu fui fazer os papeizinhos do sorteio, eu vi seu nome lá. Tânia Carvalho, Dão. Pois é, Olímpia! Ainda bem que eu deixei tudo pronto, né? Pensa! Ainda bem que eu adiantei tudo. Olha! A diferença com o cordão. Dá acabamento, né? Parece que a peça fica bem mais... Oi, Prica! Boa tarde! Obrigada, Janice! Deixa eu colar o urso então, gente. Parece que eu adivinhei que a internet ia judiar de novo e eu falei assim, gente, vou deixar tudo pronto. Pensa, se eu fosse pintar todas as resinas, a madeira aqui e enrolar, né? Deixa eu colar o urso aqui. E aí Já vou levantar, tá, gente? Oi, Isabela! Oi, Selma! Também é artesã de Itatiba, né? É muito bom, gente! Segurar só um pouquinho aqui, já vou... Vou mostrar, só a cola secar aqui, eu já viro pra vocês. Obrigada, Vilma! Tereza Martins... Sim, Prica! Eu tava devendo uma live de... Porta de maternidade. Olha! Vou virar assim agora, acho que fica mais claro. Assim dá pra ver a peça toda. Tá vendo? Não tá cheio, não tá cheio de coisa, não ficou muito carregado, né? E eu deixei o espaço aqui pra colocar... A Vandira tá perguntando aí o dia, o que apresenta a live. O nome... Então, Vandira, as minhas lives eram na terça-feira. Oi, Cláudia! Tudo bom? Não, eu não vou colar o nome aqui, né, gente? Porque... Aí depois, quem... Quem quiser, coloca o nome que quer, né? O nome da sua encomenda. É... Era nas terça-feiras? Obrigada! 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 Oi, Eloá! Obrigada, meninas! É... Eu ia... O que que eu tava falando? Sobre a... Ah, sobre... É... Nas terças-feiras, às 20h. Só que eu vou mudar elas pra terça-feira, às 14h. Vai ser à tarde, tá? Então, a partir de semana que vem, vai ser nas terças-feiras, às 14h. E a Nayara, lá da loja de Patos, ela faz na sexta-feira, às 14h, tá? A noite tá ficando muito cansativo. Tá muito cansativo pra mim, porque aí eu trabalho o dia todo e a noite ainda venho pra cá e... E a gente sempre tem que preparar a peça. É sempre mais, assim, bastante trabalhoso. Então, eu vou fazer na parte da tarde, tá? Você tem pra mim, gente? Cola aqui. Aí, gente, o que que vocês preferem? Ó, vou fazer uma enquete agora. É... Ah, então, Pri, pra... É, pra algumas pessoas é melhor à noite, pra outras à tarde, mas... Como fica gravado... É... Depois, quem não pode ver durante o dia, assiste depois, né? O importante é a gente fazer a live aí e deixar alguma coisa de ideia pra vocês, tá? É... Eu sorteio na terça-feira que vem o quadro pronto? Ou o kit pra você fazer e pintar da cor que você quer? O que que vocês acham? Oi, Djalma! Aí, eu colocaria... Sortearia as peças, as coisas que usou aqui. Ou o quadro pronto. Oi, Antônia Pires, tudo bem? Então, Zaida, eu também acho que é bem mais tranquilo esse horário. Porque a gente também tem coisa de casa pra fazer, né? Obrigada, Olimpia! Quem não compartilhou ainda, gente, vamos compartilhar. A tarde é melhor, né? Então, é isso mesmo, Rosalba. Às vezes, se você não consegue assistir, aí fica gravado, vê depois. Então, foi o que eu pensei. Porque aí, eu vendo o meu quadro aqui, coloco o nome que a pessoa encomendar, né? A gente faz o nome, coloca o nome que a pessoa quiser. E eu monto o kit, então, e sorteio o kit. Oi, Angélica! O kit agora está ganhando, né? Em primeiro lugar. É, o kit tá ganhando. Aí, você faz, Cileia. Se você ganhar, aí você faz. Ah, eu não vou mandar tinta, não vou mandar nada. Eu vou mandar as resinas e a madeira, né? Pra vocês fazerem e depois postar pra vir. Então, Rosemary, hoje eu comecei às 15. Mas, na verdade, eu vou fazer às 14. Porque aí eu venho da loja pro almoço, organizo, faço. A hora que a live acaba, eu volto pra loja. Aí, eu acho que pra mim vai ficar melhor. Mostra, Antônia. Opa! Aqui, Antônia. Gente, vocês não têm noção. Esse portãozinho ficou maravilhoso. Não ficou, Ju? Ficou muito lindo. Então, gente. Oi, Fátima. O kit aqui, Antônia. Aí, depois ficou só pra colocar o nome, né? Então, tá decidido, tá bom? Vai ser... Ó, que legal, Yolanda. Yolanda vai ser vovó. Parabéns, Yolanda. Parabéns, Yolanda. Gente, então, ficou combinada, sim. Desculpa, a live hoje foi super rápida, né? Mas, a internet... Mesmo assim, rápida, vocês viram que a internet caiu várias vezes, né? É... Então, sexta-feira tem a live da Nayara, às 14 horas. E terça-feira eu volto às 14 horas também, tá bom? Sim, Djalma. Vai que tá certo na próxima, né? Compartilhar em modo público, viu, gente? Tem modo público, senão eu não consigo pegar o nome pra fazer o sorteio, viu? Espero que vocês tenham gostado. Quem não compartilhou ainda, compartilha, gente. Compartilha pras amigas assistirem e verem que é super fácil de fazer. Beijos, Prica. Beijo, Mércia. E fiquem ligadinhos aí no Face que quarta-feira a gente vai postar a mega promoção que a gente vai fazer aqui em Uberlândia, tá bom? Quem for aqui de perto vai conseguir se programar e vir. Vai valer muito a pena, tá? Posso garantir, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a gente se encontra sexta-feira na live da Nayara, tá bom? Terça-feira eu tô aqui de volta. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.